Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Fê Batista E aí galera, beleza? Fê Batista aqui E hoje galera, vamos gravar Taste Blue Como funciona esse jogo? Você é um mini peixinho Que você tem que comer, comer, comer Até ficar imenso e comer a terra, Batista Esse jogo é doido, hein? Rapaz, o peixe vai dominar o mundo? Vai dominar o mundo, galera O Peck não tá aqui porque foi fazer o exame de vista O cara vai ter que usar óculos Não, 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 não Eu tô substituindo ele aqui É, seu Batista é substituo Agora o canal é meu e do Mike Sim, isso mesmo, galera E a gente começou aqui Batista, você pode ver A gente tá com 8.17 centímetros Eu sou esse golfinho aqui E eu tenho que comer pra crescer, ó Rapaz, eu tô comendo Sou um golfinho bonito Tem que comer pra ficar forte, hein? Nossa, tem até uma caveira aqui, ó E o legal, tipo, eu comendo esse pequenininho E vou crescendo até comendo essa caveira Você vê? Tô comendo as moedas de ouro Como é que você tá comendo moedas? É, filho, moeda de chocolate Moeda de ouro, gostosa Eu lembro que eu não comi aquelas moedas de chocolate Eu ia no mercado Aí bem lá no caixa tinha essas moedinhas aí Era bom, M, ó Eu tô podendo comer as barras de ouro já, hein? Se o Silvio Santos me visse Eu tava afinado, hein? Ó, cresci mais um pouquinho Esse é a piscina do Silvio Santos A piscina do Silvio Santos, galera Eu já cresci mais um pouco aqui, ó Já posso comer algumas coisas maiores Você já tá com quase 18 centímetros 18 centímetros Ih, rapaz Eu tô com a tamanho dessa caveira aqui E o legal é que eu posso fazer isso aqui, ó Não, é legal Rapaz, será que tem alguma coisa no céu pra você comer? Aí tem fase que tem, tipo, um helicóptero e tudo mais Eu acho que isso aqui não tem Caraca O peixe, ele come um helicóptero, o golfinho? Come, não Tem fase, filho, que ele come Sei lá, uma montanha inteira É muito legal Rapaz Ó, comi a caveira já, hein? Tô feliz, hein? Comi uma caveira Que caveira deliciosa, hein? Colocar um ketchup Dá pra descer Ó, mais um aí A gente tem que ser o aqui Dá pra descer Ó, mais uma Opa Opa Olha Nossa, agora fiquei rápido, hein? Olha Comi a espada Nossa, eu comi a espada Caraca Olha o baú de tesouro Vou comer esse baú de tesouro aqui, hein? Nossa senhora Oi, oi Comi tudo, olha Os baúzão, olha Agora você tá do meu tamanho na vida real 4.93 metros? Sim, eu tenho 5 metros 5 metros, agora eu quero comer esse tronco, hein? Comi o tronco, comi o tronco Nossa Rapaz Nossa, não tem a tronco de baraterra, hein? Você nem cabe mais na piscina do Silvio Santos Cabe na piscina do Silvio Santos, mas não, hein? Todo um nível aqui superior, hein? Caraca, olha isso Vou comer essas árvores da ilha, olha Meu Deus 44 metros, foi Nossa Arrebentou, hein? Deixa eu pensar mais o que comer Vai ficar entalado ali na cadeirinha Vai ficar entalado na piscininha Olha que legal Rapaz Comi o barco Nossa Nossa, rapaz Isso, mas tem que estar, Batista E eu já vou pular pra última fase que eu zerei esse jogo E na última fase Aí já? Eu tenho que comer o planeta Terra Olha o tamanho que eu começo 24.5 micrometros Não sei, eu nem sei falar isso Tô comendo as bacterinhas aqui, galera E você é um... O que que é isso? Você é um tubarãozinho ou um golfinho? Eu sou um tubarãozinho agora É tipo assim, no jogo você joga três personagens O peixe aqui é do Nemo Que é o peixe palhaço O golfinho e o tubarão E mata Tem como terminais? Daí, olha, você tá com 44 micrometros Como você vai comer o mundo? Por enquanto Estou pequeno ainda Depois, enfim Vou comer o planeta Terra inteiro O meu mundo inteiro Nossa, aquele aqui Isso aqui eu não posso comer, não Nossa, aquele ali não dá pra comer, não, hein? Caraca, hein? Caraca, tá o tamanho da Monquês agora Tá o tamanho da Monquês agora Agora ele vai ficar o tamanho do JV, galera 5 milhões de quilômetros Não, o JV é pra comer o mundo Comer o planeta Terra, hein? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, ô, tá ficando legal, hein? Tá crescendo, hein? Milímpos, galera Você é milímpos Ai, caraca, o que que é isso? Caraca, o que que é isso? Parece um fantasma Né? Que que é isso, velho? Caraca, é tipo o poltergeist aí Né? O poltergeist mesmo, hein? Que bichão feio aqui Olha só, você já tá, você já tá grandinho Tô grande, hein, filho, olha Tem que esvarar esse bicho aqui, ó Nossa, eu vi esses tubarão aí, eu pisava, hein? Nossa, eu tenho medo desses bichos do mar, hein? Vai ver... Caraca Comi, comi Agora você pode, pode correr, pode correr Nossa Pode correr, pode correr, pode correr Nossa, ficou assassino agora, hein? 45 pontos Nossa, tô crescendo rato com uma bala agora Olha só Ai, caraca, o que que é isso? Olha o camarão ali Olha o camarão, será? Você já tá com um centímetro Caraca, é com um centímetro, hein? É um sinal Ai, caraca, aquilo é o camarão Olha só o camarão, olha só o camarão Nunca gostei de camarão, hein? Aqui ali é o camarão, hein? Eu também não gosto não, hein? Uma vez eu fui comer o camarão Ele tem aqui no rabinho, sabe? Só eu comei direito Aquele rabinho entrou bem no meu... Inicião da minha boca, hein? Cortou eu tudo Doeu, hein? Ih, daqui a pouco já... Já acabou o mapa Acabou o mapa? Eu sei, eu quero ficar maior, hein? Do que o tio... O tio Gebedaya O tio Gebedaya, hein? Conheci Nossa, agora os peixes normal O peixe... Agora tá legal, agora tá legal Ficou legal agora Ai, caraca, os peixes tá comendo Nossa Caraca Olha o que... Nossa Tem uns pinguins voadores Nossa, mas calma Os pinguins voadores Que isso Tem que comer uns pequenininhos, hein? Ó, agora... Agora tá todo sedento, hein? É agora É agora Comer tudo Nossa Ô, os passarinhos Uhul Nossa, que tanto de sangue, hein? Nossa Nossa Já virou Virou uma bagunça já, hein, galera? Agora eu só come os peixes, hein? 45 centímetros, hein? Tô quase um... Boa Caraca, olha aí Tô comendo os peixes tudo Só pra não pegar Fico encarpado, hein? Nossa, agora eu posso comer esse negócio aqui, hein? Nossa, eu posso comer aquele capacetão ali, ó Tomei o capacetão Um metro, um metro agora Nossa, esse pinguim é pequeno, hein? Pô, 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 pô Não, agora o pinguim não é nada Nossa, o urso polar, caraca Urso polar tá mergulhado, hein? Tá mergulhando dentro d'água, o que é isso? Vai comendo os pinguins Fica na tocaia, mate Fica na tocaia Espera, urso polar Sai daqui, urso polar Agora acho que dá pra comer os ursos, hein? Dá pra comer um urso menor, hein? Comeu um urso menor Comeu outro urso menor Que que é isso? Peixe no corno Pô, pô, pô É uma baleia? Aqui tem uma baleia que tem esse chifrão, hein? Eu esqueci o nome dela Acho que não sei o que é lá, unicórnio Como é que tem ele esquisito? Caraca Comeu os ursos solar, galera Urso solar, urso polar Boa O helicóptero ali, você viu? Tô comendo tudo que é do helicóptero Nossa, tava comendo o helicóptero Ó, o meu objetivo de vida é comer esse helicóptero, hein, galera Caraca Nossa, você agora embalou, hein? Agora embalou, hein? Agora posso comer tudo aqui, hein? Não, agora, agora Agora já virou o Jack Bauer, agora Jack Bauer, agora, hein? Olha aí, olha o tanto de sangue Caraca Caraca Nossa, cagada, sete metros Daqui a pouco você vai comer esse iceberg, hein? Eu vou comer esse iceberg mesmo, hein? Ô, você tá ficando pra comer o iceberg, hein? Caraca, olha o barco aqui afundado Olha o iceberg Ah, é uma baleia Ó, eu falei que você ia comer o iceberg daqui a pouco? Vou comer esse iceberg mesmo, é doido, hein? Essa baleia vai comer mesmo, hein, boy? Ó, aquela baleia ali, ó Tá de olho, hein? Tá de olho, hein? Nossa, olha o tanto de bicho aqui, velho Só vai, só vai calculando aí Como é que eu vou comer essa baleia, esses bichos? Ô, comer o helicóptero! Nossa! Uhul! Nossa! Comer o helicóptero, galera Sobe! Vai, 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 vai É difícil comer esse helicóptero, hein? Boa! Boa, boa Boa, 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 boa Comer a baleia, nossa, agora a baleia é festa, ó A baleia é festa, galera Baleia é festa Boa, boa, não, agora as baleia não vai ser nada Nada, nada, nada Comer essas pedronas aqui que devem dar muito ponto Esses icebergs Nossa, você viu o avião passando em cima? É, boa, 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 boa Eu vi Eu quero ver você pegar o avião, hein? Ah, filho, vou comer o avião e agora Comi! Nossa! Que cagada, hein? Comi outro sem querer Comi um jumbo É um jumbo mesmo, hein? Comi aquele barco que tá escoçado ali Você pode pegar o barcão? Nossa! Nossa, meu tamanho, bui Olha lá, bui Esses dois personagens aí O pinguim e esse peixe Eu controlo eles, sabe? Depois que eu troco de personagem Então eu tenho que comer eles também Rapaz Ah, nem você tem que comer eles Ah, nem Eles são inimigos agora, ó Eles querem me comer também, ó Sai pra lá Eu tô vendo quem tá atrás de você Legal que você tá afundando um porta-aviões, né? Né, eu tô com 122 metros Você tem noção do tamanho disso? Ai, caraca, você não comia eles Ó o avião que você levou? Eu vi, fi Nossa, ele tá comendo tudo Agora comeu o navio petrolífero agora Ai, caraca Boa, 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 boa Eu comi o peixão Comi os dois Rapaz, galera Você tá ficando grande, hein? 244 metros Será que eu vou comer o planeta Terra agora, hein? Eu acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Tamo chegando, galera Tamo chegando, tamo chegando Não tem mais o que você comeu Você já comeu tudo? Comi tudo mesmo, filho Agora 301 metros Sem mim, assim Imagina um tubarão de 301 metros É maior que o Megalodon Nossa, o que que é isso? O que é isso? Creio que eu tô vendo a costa O que é isso? O que é isso? Oi, eu tô comendo as pedras 1,20, 4 quilômetros 44 quilômetros 1,80 Caraca, Matista Caraca Nossa, eu tô comendo uma águia, mano Nossa Que da hora, galera Caraca Olha o seu tamanho Olha até a 37 quilômetros Desce, 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 Mike Desce, desce Uhul Não dá pra descer mais, não Eu tô comendo em pedaço Olha Caraca, 131 quilômetros, galera Caraca Olha o tamanho, mãe Vai descendo Vê se você consegue chegar ao centro Olha o núcleo ali Olha o núcleo Rapaz Olha o tamanho Você tá comendo o núcleo, Mike Eu comi o núcleo da terra, galera Nossa Eu comi até a lua Os pedaços da terra Caraca Terminou, galera Legal Muito legal, hein Legal a peça que a gente conhece As bactérias, né, boy Muito doido Rapaz Eu tento uma historinha aqui, ó Rapaz O cuxo O tubarão comeu muito Eu tinha que parar de comer Não sei o que lá E continua a história, hein E aqui terminou o jogo, galera Mas é isso Espero que tenham gostado do vídeo aqui de hoje Caso tenha gostado Crime que gostei Se inscreve no canal E passe no canal se for batido Que é um canal muito bom Eu recomendo Então é isso, galera Até mais Tchau 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 Tchau